Saiu uma Hilux novinha, Forti Capim, uma Hilux aqui dentro do Japão. Será que vai sair o ganhador? Será que é ele? Será que é ele? Seu nome é? Elton. O Elton, será que você ganha Hilux, Elton? Dessa vez eu ganho. Se sair uma moto? Ah, eu ganho também. Eu também. Vai lá, compra aí. Só ganha quem compra. É aqui no ladinho do carro, pessoal. No ladinho do carro, Forti Capim. É a sua sorte que está chegando. É a sorte que vai pegar você. Dentro do Japão de Barueri, você tem a oportunidade de comprar o seu Forti Capim. Adquira aqui a sua cartela. É a sua cartela da sorte que ele está fechando agora. Um milhão, vamos ver o que foi ele, o ganhador. Hilux, um valor de 100 mil. Quanto vale a Hilux? 100 mil. 100 mil? 100 mil reais. A vida do Forti Capim. Venha comprar. Muito bem, é isso aí, pessoal. Olha só aqui no Japão de Barueri.